Eu convoquei o time do baile da macha Sexto eu convoquei o time do baile da macha Porque os moleque não tem medo de gastar dinheiro O risco quem tá é no Vila Alzira Desce várias doses na adega do cabelo Eu tô contando em euro junto com os guerreiro Que já passou vontade mas vive igual estrangeiro Incomodando os perrequeiro que achava que o nosso progresso Era passageiro Tempestade é nota de duzentos no ar Armani exalando na minha lala E ela louca de siroque Gritando que nunca viu lobo voar Pergunta em SP que não quer calar De onde vem tanto dinheiro? Se no Brasil é real Como que o meu time tá contando em euro? Tô trampando quase nada Tô lucrando o dia inteiro Nóis tá vivendo de juros E o composto eu gasto no salseiro Garrafa de porcelana Desce só Royal Salou Doze anos em joelho Agora eu só quero bebê vinte e um Tempestade é nota de duzentos no ar Armani exalando na minha lala E ela louca de siroque Gritando que nunca viu lobo voar Pergunta em SP que não quer calar De onde vem tanto dinheiro? De onde vem tanto dinheiro? Se no Brasil é real Como que o meu time tá contando em euro? Tempestade é nota de duzentos no ar Armani exalando na minha lala E ela louca de siroque Gritando que nunca viu lobo voar Pergunta em SP que não quer calar De onde vem tanto dinheiro? Se no Brasil é real Como que o meu time tá contando em euro? Tô trampando quase nada Tô lucrando o dia inteiro Nós tá vivendo de juros E o composto eu gasto no salseiro Garrafa de porcelana Desce só Royal Salou Doze anos em joelho Agora eu só quero bebê vinte e um Tempestade é nota de duzentos no ar Armani exalando na minha lala E ela louca de siroque Gritando que nunca viu lobo voar